Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. BTLG11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes de saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta pra nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe que ele veste setor de atuação, gestora? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos um grande objetivo que é tentar alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano. Será que a gente vai conseguir? Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Está gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de seja membro, de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, tornando-se membro, você vai nos ajudar imensamente. Além de apoiar o canal financeiramente, vocês também vão fazer jus a alguns benefícios. Acesse antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram, além de ter preferência quando pede um vídeo. Nós temos um segundo grande objetivo, que é tentar tirar uma certificação C até o final do ano. Essa certificação é cara, teria passagem, hospedagem lá em São Paulo. Então, se quiser nos ajudar na nossa empreitada, faça-nos uma doação de qualquer valor para o Pix do canal, amuinvest.gmail.com. Se quiser nos ajudar, ficarei imensamente grato. A gente presta serviço de consultoria, mentoria, estruturação de carteira, ajuda, aconselhamento nesse sentido. Eu não posso fazer indicação de ativos, mas a gente pode ajudar e orientar. Se tiver interesse, mande um e-mail para o e-mail do canal, amuinvest.gmail.com, que a gente conversa melhor sobre isso. Esse vídeo foi uma sugestão aí, campeão em vendas, winner. Faça do BTLG11 atualmente como ele está. Está aí a sugestão, está aqui o vídeo a respeito. O BTLG é um fundo que já foi muito, sofreu muito um tempo atrás. Ele era de uma outra gestora e houve uma troca de gestão. Recentemente está acontecendo um movimento semelhante. A Suno pretende tentar assumir o fundo lá da Mogno, do MGLG. Então vamos ver como que a Suno vai começar a se comportar para outros segmentos. Estão votando aí para ver se aprovam a Suno entrar lá no MGLG. Com esse fundo aconteceu um movimento semelhante. Ele é do setor logístico, é um fundo que foi lançado em 2010. Então assim, já tem um bom histórico no mercado. Ele é de base 100. BTG é atual gestor, ele é mandato renda, ele tem uma altíssima liquidez de quase 4 milhões por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5. Ele faz parte do IFIX com 1,59% e ele conta ali com 15 milhões de cotas. Ele está sendo negociado com ágio acima do seu valor aí. Está sendo negociado com ágio de 5%. Então a gente nota que é um fundo bilionário, que tem 1,5 bilhão de patrimônio. E o mercado está aceitando pagar 1,5 bilhão de patrimônio. Então está com um pouquinho de ágio aí. É um fundo de base 100, que atualmente suas cotas estão valendo 99. E o mercado está disposto a pagar 103 reais. Tendo fevereiro como referência, o fundo já passou de 160 mil cotistas. Nesse slide a gente acompanha aquilo que eu falei. O antigo gestor desse fundo era o mesmo lá do TRXF, tá? Era TRX. Esse fundo se chamava TRXL. Se você observar nos tempos passados, olha o quanto o fundo era negociado. Abaixo de 80 reais. Então a BTG veio, vendeu alguns ativos, comprou outros, fez toda uma reciclagem do portfólio. E, entre aspas, colocou as coisas no lugar. Então eu vou traçar a linha dos 100 reais aqui para vocês observarem. E você observa que só há uns tempos para cá que o fundo começa a melhorar. Se você voltar no histórico passado, o fundo não tinha esse desempenho. Atualmente, 103,75. A mínima, 95. Então você vê que é um fundo que não sofreu muito com a questão pandêmica, tá? E a máxima de 116. Então você vê que, na maioria do tempo, esse fundo está sendo negociado sempre acima do seu VP com ágio. É um fundo que não oscila tanto. Então, em março de 2020, o fundo sofre, é negociado a 76 reais. Se a pessoa se interessa por esse fundo, olha que oportunidade de entrada que esse fundo deu. E lá, em novembro, ele caiu um pouquinho do seu portfólio aí, um pouquinho do seu preço, do seu VP, para 95,80, mas já está acima do VP novamente. Aqui a gente vê as entregas do fundo. Então, o fundo que antes estava entregando em torno de 30 centavos, por isso que o mercado batia tanto nele. Por isso que ele estava tão depreciado. E aí a gente vê uma melhora na entrega dos rendimentos. Chegou a ser 50, 60. Ano passado, o fundo começa a pegar atração, 60, 70. E a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial que eu acredito que esse fundo possa saltar desse 70 aí, para 75 ou até mesmo 80 centavos. A gente vai ver isso lá dentro do relatório gerencial. Mas, de toda forma, a gente vê uma evolução aí na entrega dos rendimentos. Esse fundo já passou por 11 subscrições. A última foi relativamente bem pequenininha, tá? De 100 milhões que ele captou aí, março desse corrente ano. Isso aqui, segundo eles, foi para pagar a parte de uma dívida que eles tinham aí, que estava descasada. A gente vê uma melhora na entrega dos rendimentos, de 70 já aumentou para 72. E como eu disse, acredito na melhora da entrega dos rendimentos. E como é um fundo que está com os rendimentos estáveis, a gente vê também a cota mais ou menos estável. Então, em 14 de abril, para pagar no dia 25 de abril, esses 72 centavos aqui, a uma cota de 103, está representando um yield de 0,69. Eu, particularmente, aceito receber no mínimo 0,6% de yield. Então, esse fundo aí, em termos de yield, está acima do que eu reputo ser aceitável aí. Então, ponto muito positivo, tá? Esses 72 centavos, na data que eu gravo esse vídeo, está representando 0,69. E o fundo vem com yield acumulado aí de 8,29, que para mim é excelente para um fundo de tijolos. Continuando, a gente vê bastante institucionais posicionados nesse fundo, com destaque para o BCFF, com quase 6% das cotas do fundo. É uma posição muito grande. BLMR, BPFF, Kizu também vêm seguidos aí do fundo. Aqui, a gente já está dentro do relatório gerencial do fundo. E eu, toda vez que eu trouxer um vídeo aqui da BTG, eu vou falar sobre isso. Eu, particularmente, não gosto do relatório da BTG. Tem muita informação bacana e tal, mas, para mim, eles deixam a desejar. Eles pecam nas informações. Então, aqui ele fala os destaques do fundo. O valor do fundo, 1,5 bi. 103 é o valor que ele está sendo negociado. 99, teoricamente, é o quanto ele vale. Nos últimos 24 meses, segundo eles, eles conseguiram trazer um retorno de 15%. Há atual rendimentos, mais de 160 mil. Parte disso aqui, a gente já viu lá atrás. O dividend yield. Retorno é uma coisa, dividend yield é outra. Retorno é por quê? Tem a ver também com a valorização das cotas e coisas nesse sentido. Dividendo de 8,34. Volume mensal de negociações, 72 milhões. Isso aqui, para mim, é um ponto muito positivo. 15 imóveis. O prazo médio dos contratos não é muito grande, mas é um prazo tranquilo. 5 anos. Vacância quase zero. 2% de vacância. E tem uma grande área locável. 564 mil metros quadrados de área bruta locável. Aqui a gente vê a DRE do fundo. Vamos lá, lida aqui no que ele fala. Mensagem aos investidores. Em fevereiro, o BTG distribuiu 72 centavos. Pelo viés comercial, o fundo firmou uma LOI. Com a potencial locatária multinacional para locação da totalidade da área vaga do imóvel Hortolândia. Equivalente a 36% da ABL do imóvel e 2% da ABL do FII. Ou seja, para liquidar o resto daquela vacância que o fundo estava tendo. A concretização da locação está sujeita à superação de determinadas condições precedentes. Então, assim, está na iminência aí de finalizar. Ponto muito positivo. No âmbito da 11ª emissão, foi captado, no período de preferência, 27% da oferta. Conforme comunicado ao mercado. Em evento subsequente, no dia 15 de março, o FII comunicou ao mercado sobre as condições de encerramento da venda dos ativos do MGLG. Ele tinha vendido 5 imóveis para o MGLG. Desses aí, salvo engano, voltou 1 para o imóvel, 1 para o fundo. Os outros 4 foram vendidos. Aí ele fala. A transação se encerra com um acréscimo de lucro de 1,20 por cota, totalizando assim um lucro de 5,71. Além disso, teremos a volta do ativo BTLG Dutra. Então, o Dutra voltou para o portfólio. O racional completo da operação está lá no fato relevante. É importante vocês lerem fato relevante. No dia 18 de março, o fundo realizou o pagamento do saldo remanescente do valor de R$ 36 milhões, referente à aquisição de três ativos AAA em São Paulo, com ABL de 86 mil metros quadrados. Em 12 meses da aquisição, olha o que eles conseguiram fazer. A gestão conseguiu implementar um reajuste de 20% nos preços praticados dos contratos de locação, além de zerar a vacância do ativo BTLG Guarulhos. Então, sim, o fundo vem fazendo um excelente trabalho aí. Vejo isso como sendo muito positivo. Quando você estiver olhando o relatório gerencial, além de fazer aquelas lidas lá do que eu vejo para vocês, do quanto as despesas impactam frente às receitas, veja aqui também se o que o fundo está recebendo é sustentável. Teoricamente, o que você observa aqui? Fevereiro, janeiro, dezembro, ele recebeu R$ 0,81 mais R$ 0,82. Tirando as despesas, a gente vê que o fundo consegue ter esse patamar sustentável de entrega. Eu vejo como isso aqui sendo muito positivo. A gente vê que durante o período o fundo estava fazendo reservas, chegou até a utilizar parte das reservas aqui em janeiro. O fundo cobra 0,90 de taxa. Como eu não sei calcular isso aqui, vamos ver na prática o que isso representa. Então, na prática, a gente vai pegar aqui. O fundo traz três tipos de despesa. Então, despesa do fundo, que provavelmente é o que vai para o gestor. Despesa de ativos, se é algum custo com imóvel que está parado ou não. Inclusive, essas despesas impactaram muito em janeiro, fevereiro já impactou menos. E despesas financeiras, que provavelmente é alavancagem. Então, vamos ver o que essas despesas aqui, de R$ 1.277.000,00, impactaram frente às receitas totais de R$ 12.000.000,00. Até 15%, eu acho uma taxa aceitável. Vamos ver como vem se comportando aqui. R$ 1.277,00 vezes 100,00, dividido por R$ 12.472,00. Vou... 10,23%, totalmente aceitável aí. Vamos à frente aí. Virando a página aqui, a gente vê um pouco mais de detalhe, os imóveis que o fundo possui e suas receitas. Um ponto negativo que eu vejo nos relatórios da BTG é que eles não trazem um destrinchamento dos inquilinos. Para mim, seria muito importante, pelo menos, trazer dos principais. Traz aí dos 10 primeiros inquilinos do fundo, para a gente ter uma noção do que esses inquilinos representam frente ao total do portfólio. Para a gente saber se o fundo tem ou não dependência de um único inquilino. Isso é importante para se analisar. Porque se um único inquilino representa ali 20%, 15%, 30% das receitas, tem que ficar muito atento, porque se esse inquilino sair, isso pode impactar drasticamente o fundo. Então, não vejo isso nos relatórios da BTG. Para mim, é um ponto muito negativo no relatório. Aqui ele fala dos ativos que ele tem. A receita de locação comparada ao valor do patrimonial. Então, por exemplo, isso aqui representa 20% do portfólio, mas é 19% das receitas. Já esse é menor, 15% do portfólio, mas já representa uma receita maior. Então, qualquer coisa, pausa o vídeo e dê uma olhada com atenção nisso aqui. Como a gente já viu lá atrás de forma antecipada, o prazo médio dos contratos do fundo é de quase 5 anos. E eles vão vencer, está vencendo agora. Nesse ano corrente, 4%. O ano que vem, mais 7%. 2024 é um ponto de atenção que começa a vencer 16%. 2025, mais 9%. E aí a imensa maioria dos contratos começam a vencer a partir de 2026. Mas tem que ter um ponto de atenção, principalmente aqui em 2024. Revisionais ocorrem todos os anos, um ponto positivo. Então, esse ano 10% dos contratos devem sofrer reajuste. Ano que vem, mais 20%. Então, esses reajustes que vão ocorrendo ano a ano podem impactar positivamente as receitas e fazer com que ela vá subindo aí, fazendo uma recomposição da inflação. E a gente vê que os reajustes vão se dando em diversos meses do ano aí. E é um fundo muito exposto a São Paulo. Eu não vejo isso como ser negativo, porque, querendo ou não, entre aspas, São Paulo é o coração do Brasil. 94% dos imóveis estão em São Paulo. Ele tem 1% ali em Santa Catarina e 5% no Ceará. Aqui a gente vê as indexadores, né? Então, é um fundo que tem 33% dos seus contratos indexados a GPM, 67% a IPCA. Eu vejo isso com bons olhos. Tendo em vista que GPM, pela sua volatilidade, às vezes é mais difícil de você conseguir repassar o IGPM aos contratos. Ele tem inquilinos de diversos segmentos. Isso aqui, para mim, é muito importante, porque ele não fica exposto a um único segmento da economia. Se esse segmento, por algum motivo, tiver alguma pendenga, algum ir mal por algum período, ele não fica tão exposto a essa segmentação. Então, a gente vê logístico, desenvolvimento, e-commerce, varejo, celulose, automóveis, farmácias, né? Contratos meio a meio, hoje. 53% típicos, 47% atípicos, muito positivo. E os perfis dos imóveis, 67% logístico, industrial, varejo, desenvolvimento, os imóveis que ele tem lá dentro. A gente vê os tipos de multa que existem. 47% dos contratos têm uma multa pelo saldo remanescente, ou seja, provavelmente são os contratos atípicos aí, ó. E os demais, ele mostra o tipo de multa que os inquilinos têm que pagar. Então, assim, até 3 aluguéis, que é o normal, normal do mercado, é 19% dos contratos. 27% dos contratos têm uma multa um pouquinho maior aí, que tem que pagar de 4 a 12 aluguéis. E 4% dos contratos, de 13 a 18 aluguéis. Então, assim, tem um percentual interessante aqui com multas, apesar de serem contratos típicos, com multas de contrato teoricamente até atípico. A gente vê que é um fundo que, por isso, ele não sofre igual aos outros, ó. Ele está com ocupação bem alta, 99%, 98% aí de ocupação. E a alavancagem do fundo representa um percentual totalmente aceitável de 12,5%. É um ponto muito positivo desse fundo aí. Para mim, de tudo que foi falado aqui, essa é a principal vantagem desse fundo aqui, ó. É um fundo que tem os seus imóveis aqui. Você viu lá que ele tem 15 imóveis, né? Mas dos 15 imóveis que ele possui, 10 estão aqui em São Paulo. E desses 10, 8 estão dentro do raio 30 a raio 60. Na verdade, a gente vai ver aqui, ó. 6 imóveis aqui dentro do raio 30. Um imóvel beirando o raio 30 aqui. E mais um imóvel beirando o raio 60. E ainda assim, os imóveis mais longos aqui ainda estão a 80 km ainda. Então, a gente vê que são imóveis que estão dentro de São Paulo. Isso facilita muito a escoação dos imóveis aí. Então, para mim, isso é algo bem positivo. Como ele bem traz aqui, ó. 50% dos imóveis estão no raio 30. 19% aqui no raio 60. 3% no raio 80. E aí os demais com distanciamento maior aí. E aí a gente vê os imóveis. E é isso que eu queria que o fundo destacasse. Está vendo aqui, ó. Que é um contrato multi-usuário, 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 multi-usuário. Então, são mais de um usuário. Eu vejo isso até com bons olhos. Não vejo isso como ruim. Mas cadê? Sabe? Deveria detalhar esses usuários para a gente saber o que esses inquilinos representam ou não para o fundo. Esse imóvel está construindo. Ele está em desenvolvimento. E os demais aí a gente vê os imóveis que o fundo possui. Virando a página aqui a gente vê os demais imóveis. Então, você observa que é um fundo que tem até um varejo aqui no meio. Um hipermercado comprão. Esses dois imóveis ele pretende se desfazer. O Vinhedo, o Magna Vinhedo e o Serrate Vinhedo. São dois imóveis que ele pretende se desfazer deles. E a gente vê os demais imóveis que o fundo possui aí. Então, pessoal. O que eu tinha para trazer a respeito do BTLG são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar. Por favor, deixa o like no vídeo. E comenta para nós. E aí, o que você achou desse fundo imobiliário? Você gostou do que você viu? Você acha ele um bom fundo imobiliário? Na minha opinião, é um dos melhores fundos do mercado. Só que eu, por opção, prefiro optar por outros. Mas ele é um excelente fundo. Na minha opinião, que isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu gostaria que você estivesse em opinião própria. Veja os dados apresentados e diga você se é um bom fundo. Se você teria interesse ou não. Se isso se encaixa no seu perfil. Mas aprendam a tomar as suas próprias decisões. Evite ficar sendo levado por opiniões alheias. Por favor, compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça. Não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Ajude-nos a alcançar 10 mil inscritos. Se inscreva no canal e ative o sino. Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Faça-nos uma doação no Pix do canal de qualquer valor. Isso vai nos ajudar imensamente. Se tiver interesse de acompanhamento da carteira, estruturação, aconselhamento, coisas nesse sentido. Mande um e-mail para o e-mail do canal. Amuinvest.com Está aí, campeão em vendas. O vídeo sobre o BTLG. Espero que tenha ajudado, tenha agregado algum conhecimento, tenha trazido alguma informação útil. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde. Fui! Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.